Olha só, você tá afim de ganhar de 50 a 100 reais com dois aplicativos de jogos apenas aqui no seu celular? Se a sua resposta foi sim, assiste esse vídeo até o final que eu vou te mostrar dois aplicativos gratuitos pra você poder ganhar de 50 a 100 reais apenas jogando e se divertindo, tá? E em um desses aplicativos eu vou fazer o saque ao vivo de 50 reais junto com vocês. Então, vem comigo se você quer ganhar dinheiro apenas jogando e se divertindo. Ah, e nesse vídeo aqui, ó, segredo só pra quem é inscrito fiel, tá? Eu vou mostrar pra vocês aí um aplicativo que eu ganhei mais de mil reais, 1750 reais em um único dia e eu vou revelar o segredo que eu uso pra ganhar toda essa grana nesse jogo pra você que é inscrito fiel aqui do canal, tá bom? Mas tem que assistir o vídeo até o final aí, beleza? Então, já vamos aqui pro primeiro aplicativo de hoje, turma, é um aplicativo muito simples de fazer uma renda extra com ele, tá? Mas tem que prestar atenção pra vocês não ficarem com dúvida, beleza? Primeira coisa que vocês vão fazer aqui, galera, é o cadastro neste aplicativo, tá? Então, aqui o que a gente vai fazer? Você pode clicar em qualquer botão, pode ser nesse daqui mesmo, ó, do bonequinho do Indique Ganho e aí você vai clicar aqui em entrar com o Google. Enquanto eu tô criando a minha conta aqui, você que é inscrito fiel do canal, você já sabe, deixa o likezão no vídeo pra poder fortalecer, tá bom? O seu like é de extrema importância, você ajuda demais no crescimento aqui do canal com like, tá? E se você é novo, se você é nova, sejam muito bem-vindos, clica no botãozinho aqui embaixo pra poder se inscrever e lembre de ativar o sininho aí com todas as notificações pra você não perder nenhum vídeo porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal, tá bom? E se você já é inscrito no canal, verifica se a sua notificação tá ativada aí, tá bom? Então pronto, ó, já criamos nossa conta, a gente ganhou aqui, pessoal, ó, 5, como é que eu vou chamar disso aqui? 5 energia, né, ó, 5 raiozinhos aqui pra gente poder tá utilizando o aplicativo, tá? Depois o que vocês podem fazer? Clicar nesse botão aqui, tá vendo? Você tem até 2 dias pra poder clicar nesse botão e aqui vocês vão tá colocando um código de indicação Ah, é obrigatório colocar esse código, Diego? Não, você só coloca se você quiser ganhar uma pontuação aqui dentro do aplicativo Se você não quiser ganhar, não precisa preencher o código mas eu recomendo porque vai facilitar na hora do seu saque aí, tá? Inclusive, vocês que quiserem andar longe do aplicativo, depois pega o código de vocês copia e cola aqui no vídeo pra galera poder tá utilizando, tá? Então você vai preencher o código aqui, vai clicar em enviar e aí, ó, junto a isso aqui, você pode tá indicando os amigos de vocês aí para o aplicativo Esse daqui é o código do canal, ó, 85400584 E aqui ele tá falando, ó, ganhe mil pontos, né? Os seus amigos, ao preencher o seu código de referência, eles ganham pelo menos um em ofertas e tarefas, ó Ganhos infinitos, ganhe 30% de todos os ganhos dos seus indicados aí, tá? Então é só você clicar aqui, compartilhar o seu link ou compartilhar o seu código Então você que quer comentar o seu código, é só clicar aqui, ó Clica aqui, comenta muito nesse vídeo aí, tá bom? Ah, turma, eu já ia me esquecendo, ó Me acompanha lá no meu Instagram também, tá? Eu tô fazendo sorteio de Pix pra vocês lá no meu Instagram Então me segue lá, eu vou deixar o link aqui no comentário fixado Pra vocês poderem me acompanhar Assistam meus stories, porque todo dia eu jogo e ganho dinheiro ao vivo com vocês Lá no meu Instagram, tá bom? É só seguir e acompanhar o conteúdo por lá, beleza? Seguinte, turma, aqui eu já mostrei pra vocês o Indique e Ganhe, né? Ele tem essa outra opção aqui em cima, ok? Que ele tá falando sobre o registro de roubo Já já eu explico o que é esse registro aqui, tá? Aqui em cima ele tem tipo um caderninho, que vocês podem estar clicando E fazendo algumas tarefas Ou seja, aqui tem o Jogar para Ganhar Você vai clicar aqui no botão Go Tem que permitir aqui, tá? Tem que dar acesso ao aplicativo aí no celular E agora aqui é o seguinte, ó Ele vai recomendar pra gente outros aplicativos, tá? Pra gente poder jogar Aí vai tá borradinho pra vocês Mas o que importa é isso daqui, ó Você pode ganhar até 9.132 pontos, ó 143 pontos por minuto Nessa parte aqui você tem que fazer o download desses aplicativos E cumprir as tarefas que eles pedem, tá? Não pode sair daqui sem fazer as tarefas E temos aqui o CPX Research Que você pode estar clicando E respondendo algumas pesquisas aqui Dessa empresa, tá? Então tem várias pesquisas aí Essa daqui tá dando 30 mil pontos Essa aqui 6.600, 1.100 e por aí vai Fechou? Voltando aqui então pra tela inicial Aqui é o seguinte, ó A gente tem três botõezinhos aqui em cima Três informações importantes Nessa parte aqui É a quantidade de pontos que a gente vai sacar no aplicativo Aqui são os diamantes A gente precisa desses diamantes Pra poder estar utilizando esses ícones aqui do lado Pra fazer a nossa árvore crescer E gerar frutos E com esses frutos automaticamente a gente ganha dinheiro, tá? E aqui do lado a energia, né? A gente gasta a energia pra poder fazer as tarefas Vou mostrar na prática pra vocês, ó Vou clicar aqui no feijãozinho, né? Acho que é um feijão E agora o que eu tenho que fazer, ó? Eu tenho que aguar este feijão Pra ele poder começar a crescer, né? E aqui ele vai mostrar uma roletinha pra gente, tá? A gente tem aqui, ó Toda vez que a gente gira este negocinho aqui Ele vai dar uma função pra gente, ó E aqui a gente tem cinco energias Como eu mostrei lá em cima Então vou clicar aqui no spin pra poder girar A cada 30 minutos ele renova aí, beleza? Então a gente ganhou aqui, ó 50 pontos da frutinha Já até contabilizou aqui pra gente E eu posso girar novamente aqui, ó Vou girar aqui as cinco vezes Pra vocês poderem ver, ó Deixa eu ver Agora a gente ganhou água, ó A gente vai poder aguar lá Nossa plantinha, ó Vou girar aqui de novo Ganhamos picareta, ó Essa picareta aqui que eu queria mostrar Nessa parte aqui Você pode roubar, né? As frutas dos outros usuários do aplicativo Né? É um usuário aleatório aí Por isso que é importante você coletar também Da sua plantação aqui Então é só você clicar aqui na tela, ó E você já vai coletar aqui Né? Do seu vizinho, ó Você acabou de roubar a gema Vou clicar aqui em OK E, ó Foi pra 70 pontos aqui Nem lembro quantos pontos a gente tinha Acho que era 50 Vou terminar de girar aqui, ó Vou dar mais dois girinhos aqui Ó, ganhamos um escudo Esse escudo ele serve pra proteger Caso alguém tente roubar aí a sua plantação E aqui o último giro Ganhamos diamante Coisa boa A gente ganhou aqui 5 diamantes Lembra que eu falei que a gente precisa dos diamantes, né? Se você quiser clicar aqui, ó Pra continuar girando Você pode Você pode fazer isso aqui até 50 vezes por dia Então cada anúncio que você assiste aqui Você vai ganhar energia Eu vou até assistir um aqui Pra vocês poderem ver que realmente tá contabilizando Ó, ganhamos aqui mais um escudinho, tá? E eu girei aqui, ó Eu posso girar mais 49 vezes E aí girando isso daqui A gente não perde a nossa energia, né? Já faz o giro automático aí E pronto, ó Já estamos aqui na tela inicial A gente vai coletar nossas frutinhas aqui Tá vendo? Ó, vamos coletar E agora o que a gente vai fazer? Nós vamos aguar aqui, ó Clica aqui em free Pra poder aguar a planta, ó Aguei E aí já nasceu mais frutinha, ó E eu vou coletando aqui, ó A cada uma que a gente coleta, ó A gente ganha 10, tá? E aí a sua arvorezinha Ela vai crescendo conforme você vai jogando, beleza? Pra poder ir lá pra aquela roletinha, né? Pra vocês poderem girar Ganhar diamante Ganhar escudo, etc É aqui, tá? Nesse botãozinho É só clicar aqui Depois disso, turma É o seguinte A gente pode utilizar aqui fertilizante Pra fazer ela crescer mais rápido E aqui a gente pode estar vendendo a nossa árvore também Pra poder estar fazendo uma grana a mais aí, tá? Então você pode usar essas funções aqui, tá bom? Ah, Diego, acabou meus diamantes O que eu faço? Você vai clicar aqui, ó No maisinho E vai fazer as ofertas de tarefas, né? Aquelas que eu mostrei pra vocês anteriormente Ok? Ah, acabou minhas energias O que que eu faço? Aí você tem que esperar A cada 30 minutos Ele renova uma energia aí Ou você pode girar lá Igual eu mostrei, tá? Basicamente o aplicativo é esse daqui Não tem muito segredo Não tem muita coisa pra ficar fazendo, tá? Na parte do saque A gente vai vir aqui, ó Na carteira, tá? E ó, eu já vou fazer o saque ao vivo com vocês De 50 reais, tá? Aguenta a mão aí Ó, o saque mínimo desse aplicativo É de 10 centavos com mil pontos Então dá pra você sacar assim, ó Bem rapidinho E eles pagam na hora, tá? Instantaneamente Você clica pra sacar E eles pagam na hora Depois você pode sacar 50 centavos 2 reais 5 reais 20 reais E até 50 reais Com esse joguinho aqui, tá? E por falar em 50 reais Vou sacar ao vivo com vocês agora 50 reais em um aplicativo Que é muito semelhante a esse daqui É até um pouquinho mais fácil, né? Podemos dizer assim E eu vou sacar 50 reais com vocês Vamos ver se ele vai pagar na hora O valor mais alto Porque 10 centavos Eu sei que eles pagam na hora Vamos ver os 50 Então se você gostou do aplicativo 1 Vou tá deixando o link dele aí No comentário fixado pra você Tá bom? Já estamos aqui no aplicativo 2 Antes de mostrar Eu quero revelar o meu segredo Que eu utilizei pra ganhar 1.750 reais em um dia Com um único jogo Tá aparecendo aqui de novo Na tela pra vocês E é o seguinte Eu descobri uma forma Da gente aumentar os nossos ganhos Nesse tipo de joguinho aqui, tá? E se você quiser saber qual é esse segredo E se você quiser que eu te explique Como é que funciona E como que eu faço pra ganhar Mais de 300 reais todo dia Aqui no primeiro link Do comentário fixado desse vídeo aqui Tem o link do meu WhatsApp Você vai me chamar no WhatsApp E eu vou trocar uma ideia com você Eu vou te explicar como é que funciona E eu vou liberar pra você Esse segredo gratuitamente Não tem pegadinha É de graça É só me chamar no WhatsApp Que você vai ver que é de graça, tá? Vamos lá então O aplicativo 2 é esse daqui Não tem segredo Eu vou explicar ele aqui Bem rapidinho Pra vocês não ficarem com dúvida Aqui é tipo um quebra-cabeça Você tem que preencher A imagem aqui em cima Você vai preenchendo aí Vai passando de nível E aí você vai ganhando Ponto Vamos lá Ih rapaz Escolhi errado aqui Pô mas essas imagens aqui Também tá de sacanagem Borra aí Max Os caras tão de sacanagem Com nós Botando umas imagens Mó loucas aqui Mãe é tudo doido Vamos aqui Aqui ó Tá quase completando Tá vendo? Will Smithson Vamos lá Completemos Ó Completemos Ganhamos aqui 5 pontinhos Tá? E aí você vai ganhando Mais outras paradinhas aqui Pra ir completando Subindo de nível E ganhando mais dinheiro Beleza? Então aqui do lado pessoal A gente tem o botãozinho De convidar também Ok? Você pode estar convidando Seus amigos aí Pra poder estar fazendo Uma grana Tá? Inclusive Se vocês quiserem comentar O código de vocês aqui Nesse vídeo também Tá liberado Tá? É só comentar aí Copia ali E comenta Aqui tem os cartões Como eu falei Conforme você vai jogando Você vai liberando os cartões aqui Pra poder estar ganhando Mais pontos E pra sacar É aqui ó Nessa parte Retirar Ah ele tem esse negocinho Aqui de livro também Que são aqueles jogos Que ele recomenda aí pra gente Tá? Mas precisa aí Vai estar meio borrado Pra sacar A gente vem aqui Em retirar Ah outra coisa importante Aqui são os tickets Pra você poder jogar Então pra completar Aqui o quebra-cabeça Tem que ter ticket Beleza? Então vamos sacar aqui A gente tem um saque De 50 reais Pra poder fazer A gente tem 61 mil pontos Eu já saquei 5 reais Ele já pagou Vocês estão vendo aqui Saquei dia 22 do 7 Semana passada Vamos sacar aqui agora 50 reais Pra vocês aí Tá borrado O meu e-mail Vou retirar Vamos lá Confirmar E pronto Sacamos aqui Exatamente dia 29 do 7 Às 10h26 da noite Beleza? Tá como pendente Mas vamos ver Se ele já pagou Eu gosto de ver ao vivo Com vocês galera Porque aqui Eu mostro a realidade Eu saco no aplicativo Se ele paga Eu mostro a prova de pagamento Se ele não paga Eu falo que não paga E aí a gente vai Pro próximo Tá? Deixa eu ver aqui Ainda tá pendente Eu acho que ainda não pagou não Mas eles não demoram Pra pagar não Tá? Não mentira Aqui ó Já pagou Olha aqui ó Olha aqui ó Pra vocês verem ó Horário ó 10h26 10h26 Pagou na hora Ah Diego Mas tá pendente aqui Olha lá Pronto Resolvido Aí ó Pagou 50 reais mano Em menos de um minuto Então o aplicativo Paga até os valores maiores Na hora Então quem quiser fazer o download Do aplicativo 2 Que tá pagando na hora O link dele vai tá aí No comentário fixado também É só você fazer o download Tem muita gente que tá sacando E me mandando prova de pagamento Lá no Instagram Desse aplicativo Tá? Então eu já sabia Que ele ia pagar Bem rapidinho Tá? Então se você gostou O link tá aí No comentário fixado É só você procurar onde tá escrito Baixa o PP1 e baixa o PP2 Você vai clicar no link azul Vai lá pro meu site Lá dentro do site É só você descer até o final Até você encontrar Este botãozinho aqui Clicar e fazer o download Beleza? Vou deixar aqui agora o salve da galerinha Que chega sendo no canal Quem quiser ganhar salve No próximo vídeo Já sabe Tem que ser inscrito E tem que ser uma das primeiras pessoas A comentar Lembra de me chamar no WhatsApp Se você quiser descobrir o segredo Dos jogos aí Que eu uso pra poder ganhar Mais de R$300 Todos os dias Apenas jogando com o meu celular É só me chamar lá Que eu te explico Beleza? Vou deixar também aqui Dois vídeos Pra você poder assistir Conhecer outros aplicativos Outros jogos E ganhar dinheiro todo dia E outra coisa Assiste os vídeos do final de semana Porque eu trouxe quatro aplicativos Que me pagaram também muito rápido Eu fiz saque de R$700 e poucos reais E nos outros dois Deu mais de R$500 Então cara Assista os vídeos do final de semana É os dois vídeos passados desse aqui É só você entrar e assistir Que você vai ganhar dinheiro também Então ó Só hoje eu trouxe dois aplicativos pagando Ontem eu trouxe dois aplicativos pagando Antes ontem eu trouxe dois aplicativos pagando Então tem seis aplicativos Pra você ganhar dinheiro Você só não vai ganhar dinheiro Se você não quiser Então eu vou ficando por aqui Um grande beijo E um abraço Eu te vejo no próximo vídeo Desse canal lindo e maravilhoso Fui!